Vai fazer um... É, é o que temos para hoje. Meu ar de dominador Dizia que eu ia ser Seu dom e nessa eu dancei Hoje no universo Nada que brilha cega Mais que o teu nome Eu fiquei mudo ao lhe conhecer O que vi foi demais Vazou por toda a selva do meu ser Nada ficou intacto Na fronteira de um oasis Meu coração em paz se abalou É surpresa demais que trazes Ainda bem que eu sou flamengo E mesmo quando ele não vai bem Algo me diz em rubro negro O sofrimento leva além E não existe amor sem medo Boa noite Quem não tem pra quem se dar O dia é igual à noite Tempo parado no ar Há dias, calor, insônia, ó noite Quem ama vive a sonhar De dia voar É do homem A vida foi feita pra estar em dia Com a fome, com a fome Se vem lá das alturas Com agruras ou paz Ó meu bem Ó meu bem Eu serei o seu guia Na terra, na guerra ou no sossego A tua beleza é o cais Eu sou o homem Que pode lidar além de calor, fidelidade Minha vida por inteiro Minha vida por inteiro lhe dou 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 Legenda Adriana Zanotto